oi meu povo lindo oi meu povo lindo oi 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 como Como estão o meu povo ali, como vocês estão, tudo bem, 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 tudo bem com vocês, como que vocês estão, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, graças a Deus, tô tranquila e por aí, como que tá? Qual de mim você tá fazendo ainda o seu curso lá, Amanda? Saudades de você por aqui também, tudo bem, tudo bem, como que vai a vida? Alice, tudo bem, tudo bem, Alice? Amanda, por estar aqui, que bom, Amanda, continua, continua, persiste. Ei, Fran, a pessoa quase entoida disso daí. Mas vale a pena, Amanda, todo esforço vale a pena, tem hora que dá um sorto na gente, né? Mas vale a pena, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Uma horinha de live pra vocês relaxarem hoje, a gente papiar, não esqueçam de deixar o like, tá bom, gente? Quem puder compartilhar a live é muito importante também. Oi, Evelyn, tudo bom? Compartilha a live. Verdade, né, Amanda? Quis fazer a live cedo hoje. Olha, vamos chegar a pelo menos 50 curtidas e aí a gente vai ser emoji. Eu tava caminhando, cheguei há pouco tempo. Eita, Amanda, que disposição, vocês estudam e ainda fazem atividade física? Ai, que sonho. Sou muito preguiçosa pra fazer atividade física, gente, vocês têm noção? Obrigada, Carol, linda. Seia, Amanda, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Melisse, só clica no like, no botãozinho assim, ó. Bem-vinda, Melisse. Oi, Luana, boa noite. Obrigada, Amanda. Meu Deus, foi muita luta, muita luta. Vai que é uma cinega, viu? Boa noite. Boa noite, boa noite. Como que é o seu nome mesmo? Esqueci. Delay, Delay, como que é o seu nome? Salve, Evelyn, como que você tá? É porque tem que fazer frango pro teste. Ah, é verdade, verdade, Amanda. Verdade. Eu lembro que eu tinha uma professora que ela queria ser perita. E tinha que ter teste de resistência também. Ela não conseguiu fazer as barras lá que tinha que fazer, sabe? Suriem, Suriem, Suriem. Suriem, Suriem, tá bom. É punk, né, gente? Complicado, eu acho que o exame prático é complicado. Estudar, você estuda ali, você consegue estudar e focar e você passa, né? Mas a prática é muito do seu corpo. Eu faço barra, flexão, é ralado. Meu Deus, Amanda, quantas barras você consegue fazer, Amanda? Quantas barras? Obrigada, Carolzinha, Carolzinha, Carolzinha. Obrigada. Trazer mais vlogs pra vocês. Eu tô bem, graças a Deus, Suriem. Meu dia foi bem legal hoje. Passei um pouco de estresse no TikTok porque atualizei o aplicativo e tá todo travado. Não deu pra me fazer live hoje lá direito. Nossa, foi uma luta. Oi, Bianca. Bianca, Bianca. Tudo bem, minha linda? Tudo bem? E é o mesmo fundo que a gente usa no TikTok, mas como a parente fica muito pertinho de mim, não fica assim, sabe? Oi, Galinha. Eu já tinha até pegado o tubinho pra você, amiga. Mas pode atender a sua visita, tá? Oi, Manu. Manu, Manu, Manu. Que horas são aí, Manu? Eita, Amanda. Boa noite, Galinha. Eita. Gente, eu não faço, mas lembro, duas. É, Bia, porque a parede fica longe, né? Aí quando a parede fica longe, ela tem uma expansão melhor e fica mais bonita. Oi, Clarinha. Boa noite, linda. Tá bom então, amiga. Obrigada, Bia. Obrigada. Muito obrigada. Não, Malho. Malho, mas faço uma caminhada. É bem raro as vezes que eu faço. Não tem disposição pra isso, não, gente. Eu sei que vai melhorar muita coisa na minha vida se eu fazer. Mas por enquanto... É que eu dormo cedo pra acordar muito cedo. Ah, entendi, Manuzinho. Entendi. Oi, Juliana. Salve, Juliana. Boa noite. Eu vi seus comentários aqui no canal. Eu vou fazer 24 ali, esse mês que vem. Amanda, obrigada, meu amor. Você também é, Amanda. Admiro você. Porque você faz o que eu não faço também, que é atividade física. Eu sou muito dirigente. Oi, Bruna. Eu tô pegada com a estuvinha. É verdade. Pera aí. Oi, João. Tudo bom, Migo? Migo, não esqueci da minha iceclubs não, viu, Migo? Dayane. Boa noite. Oi, Bernardo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, vocês estão animados com o final de semana? Sexta-feira? O que vocês vão fazer de bom? Conta pra mim? Tem alguma coisa programada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a primeira live que eu acompanho a sua. Que bom, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Juliana, Juliana. Tô fazendo mingau e vendo a live. Sério, gente, eu amo mingau, eu amo mingau. Aqui tá chovendo, eita. Aqui tava chovendo também, mas pro final de semana tá marcando mais friozinho. Oi, Rafa. Oi, pinta, Rafa. Passa a receita, Pia. Como você faz? Amigo! Meu Deus! João, obrigada! João! Aí sim, João. Aí sim, cumpri com a palavra mesmo. Amor, obrigada, gente, agradeção ao João, dando benefícios pro canal. Ai, meu Deus. Passa sim, Rafa. Cadê meu? Pera aí. Meu coraçãozinho aqui, ó. João, obrigada. Agradeçam ao João, gente, no chat, porque o João é top. Já foi a cadeira que ele ajudou a concluir. Aí sim, João. Aí sim. Obrigada, João. Obrigada, João. Obrigada, João. Deixa eu ligar o eco aqui pro João. O que é o nome do João? João, obrigado, João. Deus abençoe. Deus abençoe muito. Muito obrigada. Cadê a Carlinha pra ver esse momento? Cadê a Carlinha? Assim, assim, Pia. João. João, Miguel. João, Miguel. Obrigada. Muito obrigada, João Miguel Gente, o João quer que sussurra o nome de vocês Deixa o nome aí pra eu sussurrar Ai, eu não gosto do de milho Não gosto do de milho Deixa o nome aí, meu povo João Bianca 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 Amanda 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 Hava 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 Mari 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 Maria Fernanda 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 Maria Clara Maria Clara Iasmin Iasmin Alice Lala Bruna 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 Ana 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 Manoeli 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 Clara Clara Paolo Paolo Galinha Palinha Palinha Galinha Galinha Agora Galinha 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 João do céu, agora arrasou, amiga. Você não viu, Carlinho? Ele mandou o seu sorrou. Nome de geral. João é top. João é massa demais. Obrigada, amigo. João Miguel. João Miguel. João Miguel. Clica em seguro. Aquele zero eu comprei pra vídeo, amiga Você acredita que é mais pra fazer Sonzinhos É mais pra fazer vídeo mesmo, não usa ele Gratidão, João Que Deus abençoe muito você Que Deus abençoe você Deixa eu colocar aqui um J Na minha testa de João Vou tentar Yasmin Se não ficar travando muito Ai gente, eu morro de medo de Fazer errado Opa, é o contrário Não consigo ver direito Valeu, João Não, amigo, tu merece, tu arrasou Galinha, eu sussurrei o teu Você conseguiu ouvir, amiga O seu Você conseguiu Se não, eu volto O céu Boa noite, vida Amiga, carinha Não, amiga, eu cheguei atrasada Vou ligar de novo pra ti, tá? Galinha, carinha, carinha Galinha, carinha, carinha Amigo, eu vou comprar os três, amigo Pode deixar Credo que vergonha Credo que vergonha Eu sou muito desastrada Galinha, galinha Deixa eu pegar o serão aqui pra eu passar no seu rosto Tô uma bagunça Tô uma bagunça aqui atrás Uma bagunça Eu nunca pensei que o meu bebê fosse ser tão abençoado Ele ganha mimo de muitas pessoas que nem são próximas Ai que bom, amiga Geralmente o que não são tão próximos, né? Na verdade, sim Família É o que mais ganha, né? Palavras boas Nesse momento que a gente quer mais ouvir São palavras confortantes, né? Não lições de moral Tem muita gente que já quer chegar Tando pitaco Na gravidez Na criação Aff Passa no seu rosto Passa no seu rosto Quem comentar primeiro o emoji de um morango Eu conheço o rosto do nome Eita Tem aqui uma medalha Que é Medalha Bianca Muito bem, Bianca Bianca Primeira Bianca 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 Que medalha, amigo? Bianca Bianca A segunda foi a Jamile 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 Pra Pera, vou ver Dá uma olhada aí, amigo Quem comentar primeiro o emoji de um kiwi Ganha só no nome Ai Ai meu Deus Amigo Obrigada Oito meses já Já Eita, João 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 Obrigada Gratidão João Você é top Mais meses Pra suar o seu nome Gratidão Meus membros Lindos do meu coração João João Miguel A primeira foi a Bianca 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 Jamile Jamile A segunda Tá rápida Bianca E a Jamile Jamile Clica no senhor membro E dá uma olhadinha depois Pra saber os benefícios Oi Capizinha, tudo bom? Quem comentar primeiro Coração verde Cães Sussurro do nome Coraçãozinho verde Verde, 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 verde Ai gente, verdade Como que foi aquela forma que eu esqueci? Como que foi, Cali? Isso eu sei Ah, lembrei Eu quero que vocês mandem emoji referente a bebês Referentes a bebês, sei lá Vamos entrar na vibe da Carlinha Isso aí, lembrei Sabia que a maioria ia mandar uma mamadeira Gabi Sousa, Gabi Sousa, Bianca Freire Bianca, Bianca, Bianca Freire E Gabi Sousa, Gabi Sousa Gabi Sousa, Gabi Sousa Bianca, Bianca Freire Próximo, amigo, presta atenção é assim Emojis referentes a restaurante Restaurante Trabalha no restaurante, né, João? Passar um pó pra você Fazinho, fazinho Galinha, na verdade foi a Gabi, né? Gabi, Gabi, Gabi Sousa Gabi Sousa, Gabi Sousa Gabi Sousa, Gabi Sousa Galinha, galinha, galinha Galinha, galinha, galinha Emojis referentes a música Música, música, música Música Oi, Leandro Como que você tá, amigo? Tudo bom? Hoje, referentes a música Música Gabi Sousa, Gabi Sousa Gabi Sousa Que isso, cabrona, mandou? Gabi Sousa, Gabi Sousa A segunda foi a Bianca Bianca, pra ele Bianca Bianca, Bianca Bianca Para jogar nesse jogo tem que mudar para o celular Ai, amigo, você tá no computador? Eita, nois Que bom, Leandro Que bom, graças a Deus Fico feliz que você volta aqui no canal, sempre Emojis referentes a Deixa eu ver Tá bom, amiga? Deixa eu pensar, deixa eu pensar Emojis referentes a festa Festa, festa Oi, Sarah Boa noite Bianca Bianca Bianca, Bianca 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 Rafa É uma dança isso aí, né? Agora Emojis referentes A tecnologia sei lá, joga ai Bianca 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 Vlog da Clara Clara Oi Marinho Clara Deixa eu pensar agora no próximo Emojis referentes a sobremesas 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 Gabi 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 Sousa Gabi Sousa Gabi Sousa A Manu vai considerar porque a gente come algumas sobremesas com a mulher Gabi Sousa Gabi Sousa Manu 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 Emojis referentes a ASMR Emojis referentes a ASMR Eita amica meu deus Gabi Sousa Gabi Sousa Gabi Sousa Gabi Sousa Gabi Sousa Bianca 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 Agora deixa eu pensar ta começando a bugar minha mente ta começando a bugar minha mente o que que gente não sei mais o que que eu penso a escola emojis referentes a escola emojis referentes a escola Bianca 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 Abel Vamos ver Vamos ver É emoji Referente a Deus Jesus Mandem aí Raiça Raiça, Cristina Raiça Raiça, Cristina Gabi, Souza Gabi, Souza Gabi, Souza Gabi, Gabi Cabe, Souza Cabe, Souza Cabe, Souza Emojis referentes a casamento Raiça Raiça, Cristina Aê, João Raiça, Cong mejorar Como conseguiu Raiça, eşceğ Raiça, Aêça Raiça, Aê -"Miguel", Raiça Raiça, Raiça Raiça, Raiça Raiça, Raiça Emojis referentes a cinema, eu sabia que a mão da pipoca Raissa, Raissa, meu deus, a Raissa ta de hack Raissa, 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 Raissa Gabi, 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 Gabi A Eduarda me deu uma ideia, emojis referentes a dia das bruxas Raissa, Raissa, Raissa Raissa, Raissa Bianca, Bianca Bianca, Bianca Eita Gente, minha live travando do nada Gente, minha live travou do nada aqui agora, hein Eita, olha só, ta travando Ué, gente, a conexão ta excelente, ta travando Ta travando ai pra vocês Ta travando, gente, pra vocês ainda Não é possível Não é possível A internet tava tão boa Já tava dando tapa no celular Mas não tava assim no começo da live, né? Amigo João Gente, vou ter que encerrar a live, ta travando muito Obrigada, gente, eu amo muito vocês Tchau Tchau Tchau